Vai começar hoje os trabalhos da CPI do MST e a gente conversa sobre esse assunto agora com o deputado Kim Kataguiri do União Brasil. Ele vai ser o vice-presidente dessa comissão. Deputado, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Imponto da Globo News. Como o convite foi feito pela Marina, peço para que ela lhe faça a primeira pergunta. Obrigada, Cecília. Bom dia, deputado. Eu queria te perguntar o seguinte, a gente sabe que a maioria ali dos integrantes da CPI do MST será de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro e também da bancada ruralista, o pessoal da frente parlamentar do agronegócio. O governo está em minoria, mas acha que pode ser uma comissão que leve as coisas muito para o extremo, enfim, que tente criminalizar o MST e que ela pode acabar caindo no descrédito por conta disso. Queria saber sua avaliação sobre os trabalhos dessa CPI, se vai ser uma coisa partidária, se vai ser, como disse, um aliado do governo Lula, um cercadinho de bolsonaristas e ruralistas também. Primeiro, obrigado Marina, Cecília, é um prazer estar aqui falando com vocês. Essa é uma tentativa do governo de descredibilizar o trabalho da CPI, ou seja, eles não são capazes de rebater no mérito, eles não são capazes de rebater os crimes que têm acontecido ao redor do país, de invasão, distorção, e por isso eles tentam atacar os investigadores, o que demonstra a fragilidade da defesa desses movimentos que promovem invasões. Não há como ter um relatório extremista mesmo porque toda diligência, todo requerimento passa pelo colegiado e muitos dos poderes da CPI, e a CPI, vamos lembrar, é como um inquérito policial, é como um inquérito presidido por um delegado, muito do que a CPI pode fazer depende da autorização do poder judiciário e por isso precisa estar muito bem fundamentado legalmente, como nós já temos coletado fundamentos legais, fundamentos, indícios, provas, inclusive, de cometimento de crimes, então não vai haver nenhum tipo de extremismo, não é uma discussão sobre o Bolsonaro, isso não está em pauta, não vai ser uma questão de desgastar o governo a todo custo, nós vamos conduzir uma investigação séria, com fundamento legal, com fundamento fático, e entregar ao final um relatório que seja um retrato da realidade de crimes cometidos, dos autores desses crimes, e encaminhar ao Ministério Público. Deputado, de acordo com a apuração dos nossos colegas do G1, a gente já tem aí, teria 37 pedidos de convocação ou convite, eu queria saber do senhor, quem é que deve ser convocado ou convidado nessa primeira leva, a gente sabe que tem essa diferença, né? Esses requerimentos devem ser votados hoje, qual é a celeridade que deve ter essa CPI? Hoje vai ser apenas apresentado o plano de trabalho do relator, nós não votaremos requerimentos, vamos ter uma reunião hoje cedo para traçar o caminho da investigação com os membros da mesa da CPI, mas por enquanto o que será feito é a leitura do relatório, eu pessoalmente tenho requerimentos para convocar o senhor José Stedley, também o senhor José Rainha, e o 02 e o 03 também da FNL, os três presos por extorsão no estado de São Paulo, também apresentei requerimento para convocar o ministro Fávaro, para explicar a postura do ministro do meio ambiente, do ministro do Ministério da Agricultura em relação a essas invasões, e que está sendo feito para defesa da propriedade privada, no mesmo sentido, o ministro Flávio Dino, que também é responsável pela segurança pública no país, e o ministro do Desenvolvimento Agrário, também Paulo Teixeira, que tem ativamente participado de eventos e de atos do MST, e para além disso, uma convocação importantíssima é a do superintendente do INCRA, porque tem-se notícia, e isso já foi confirmado inclusive por um dos fundadores do MST, que é o deputado João Daniel, de que o MST nomeou nove, indicou nove nomes para superintendências estaduais do INCRA, e nós queremos saber quais foram os critérios adotados para essas nomeações, qual que é a finalidade dessa nomeação, se essas pessoas têm preparo ou não têm preparo para ocupar esses cargos, e qual que vai ser o tipo de relacionamento do INCRA com o MST, já que na minha avaliação pode haver algum conflito de interesse. Deputado, tantas CPIs começando de fato hoje, e também tem a CPMI prevista para quinta-feira dos atos golpistas, e no meio do caminho o arcabouço, que pode ser votado entre hoje e amanhã. O que o senhor está imaginando dessa votação do arcabouço, se vai ter uma folga na votação como houve, por exemplo, na urgência na semana passada? Eu acredito que o arcabouço fiscal vai ter menos votos no mérito do que teve na urgência. Eu conheço muitos deputados que se comprometeram a votar urgência, que é uma prática comum na casa, mas que não têm compromisso com o mérito do arcabouço fiscal. Eu mesmo tenho duras críticas a fazer o arcabouço fiscal, não faz o menor sentido o governo não aplicar a regra que ele quer aprovar no ano de 2024. Ou seja, no primeiro ano de aplicação da regra que o próprio governo propôs, ele impõe ali um gasto de 2,5%, independentemente do crescimento da economia. Ou seja, nós vamos ter endividamentos, nós vamos ter inflação, nós vamos ter novos impostos. E se antes a necessidade de arrecadação, ou seja, a necessidade de aumento de imposto do governo, já anunciado pelo ministro Haddad, era de R$ 150 bilhões, as novas projeções mostram que essa necessidade é de R$ 180 bilhões. Lembrando que esse número pode dobrar, porque a maior parte dos tributos, a União precisa dividir metade com estados e municípios, o que significa se, por exemplo, fora do PIS-COFINS, você tem um aumento de carga tributária, metade do aumento dessa carga tributária precisa ir para os estados e municípios. Então, para cumprir a meta, o ministério teria de aumentar em dobro esses tributos, coisa que sou absolutamente contrária, sem falar no piso de gastos, que também de 0,6% do crescimento real, que também é uma medida que endivida o país e que não ajuda em nada o controle e o equilíbrio fiscal. E vamos lembrar que equilíbrio fiscal é sinônimo também de desenvolvimento social, como já muito bem demonstrado por um estudo do economista Marcos Mendes, que demonstrou que os estados com maior responsabilidade fiscal são aqueles estados que os pobres estão nas melhores situações e têm os melhores serviços e programas sociais. Pois é, o governo disse que precisa disso tudo para poder seguir, inclusive com programas sociais e tudo mais. Uma série de debates devem ser feitos e a gente vai seguir acompanhando com a ajuda de vocês. Muito obrigada, deputado, pela sua participação. Estou à disposição, muito obrigado pelo convite. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para perder o pai. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?